O Senhor, o barulho da Zéia, o barulho tomou no metal, quebrou a puro sentimento. Deixa eu botar minha câmera um pouquinho mais para trás para ficar melhor. Agora sim, vamos falar sobre Campas. Sim, porque teve uma definição nessa situação. A informação que a gente recebeu agora no fim da tarde é de que o Grêmio aceitou a proposta do Rosário Central pelo Campas. Um empréstimo com opção de compra. Essa negociação aconteceu diferentemente dos moldes que o Grêmio pensava. O Grêmio pensava num empréstimo com obrigação de compra, o Grêmio pensava até mesmo numa venda definitiva. Mas, fato é que o Rosário Central hoje não tem condições financeiras de arcar com mais uma compra. O Rosário Central já comprou um outro jogador que precisou de um certo investimento. Então, o Grêmio concordou com essa posição de um empréstimo com obrigação de compra do Campas. A informação que a gente tem é que as partes já trocam documentação para efetuar e finalizar essa transferência. Vale lembrar que já tinha um bom indicativo de que o desfecho seria positivo por conta da manobra que o Rosário Central fez junto à AFA para ter tempo de negociar com o Campas. A janela de transferências do futebol argentino fechou ontem, 8 horas da noite. E, a partir disso, obviamente, nenhuma negociação poderia mais ser feita. A não ser que acontecesse o que o Rosário Central fez. O Rosário Central registrou a transferência na AFA. Então, o que acontece? O Rosário Central pediu alguns documentos para o Grêmio para fazer um registro de uma intenção de negócio. E aí, a partir disso, este documento, que tem validade de 7 dias, permite ao Rosário Central inscrever os jogadores após o fechamento da janela de transferências. Então, foi uma manobra que o Rosário Central fez para ganhar tempo na negociação junto com o Grêmio pelo Campas. O Campas, inclusive, já ficou de fora da lista de relacionados do jogo para o Grêmio contra a Imoré. Amanhã foi uma das ausências, né? Campas, Reinaldo, Guilherme, que também está na negociação de saída, o Gabriel Grande, o goleiro, enfim, o Bruno Alves, também é zagueiro. Então, o Campas ficou de fora da lista de relacionados. Então, já se dava um indicativo de que, de fato, o negócio iria acontecer. Foi um único clube que conseguiu seduzir o Grêmio nesses modos. Vale lembrar que o Goiás já ofereceu uma proposta de empréstimo pagando 100% do salário do jogador, mas não tinha nenhum valor de compra, seja por opção, seja por obrigação. E também não tinha nenhuma taxa de empréstimo. Depois, mais perto ali da virada do ano, nos primeiros dias de janeiro, o Santos Laguna do México foi outro clube que entrou em contato com o Campas, né? Entrou em contato com seu representante para tentar uma negociação com o Grêmio. Ofereceu 400 mil dólares pela taxa de empréstimo e também um empréstimo com opção de compra. O Grêmio entendeu que o valor não era suficiente, que o valor não era bom e aí recusou essa proposta. A janela de transferências caminhou, não aconteceu como o Grêmio esperava e agora o Rosário Central apareceu como última opção e o Grêmio decidiu negociar o jogador mesmo que não fosse nos moldes preferenciais do Grêmio. Então, o Campas está indo até dezembro de 2023 com valor fixado para a opção de compra. Vale lembrar que o Campas tem um contrato com o Grêmio até 2025, né? Então, foi um contrato longo, custou aproximadamente 18 milhões de reais, 3 milhões de dólares na cotação da época e o Grêmio agora tem um problema a menos, né? Agora o Grêmio passa a ter 5 estrangeiros, não vai ter o problema dos estrangeiros de ter que todo jogo cortar um. Vale lembrar também que essa ida do Campas tem a ver com uma desistência interna do jogador, tá? Porque, o que acontece? O Grêmio deu dois jogos para o Campas no início da temporada, a vitória de 4x1 em cima do São Luís pela Recopa Gaúcha e a primeira rodada do Campeonato Gaúcho no jogo contra o Caxias, que o Grêmio também ganhou por 2x1. O Campas saiu como titular, iniciou o jogo e aí o Grêmio entendeu que, olha, se ele não desenrolar agora, se ele não render agora, ele não rende mais. E aí o Campas acabou tendo rendimento abaixo do esperado e o Grêmio decidiu colocar de fato esse jogador no mercado. Havia uma pequena esperança de que ele pudesse se recuperar, de que o Renato fosse fazer esse jogador jogar, mas fato é que agora tudo se encaminhou para uma saída e de fato o Campas está deixando o Grêmio. E aí, o que você pensa sobre o assunto? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto. Um grande abraço, valeu, até a próxima, tamo junto, tchau!